Olá, bem-vindos ao canal! E o vídeo de hoje, o lugar visitado, podemos chamar no mínimo de Criativo Encantador. Vamos ver como é e se prepara essa cidade para a Páscoa. Partimos na cidade de Lagos dos Três Cantos, no Rio Grande do Sul, e demoramos em torno de 10 minutos até chegarmos à Praça Central da cidade. Talvez um pouco mais. Fomos abordados pela Brigada Militar. Tudo certo e seguimos viagem via RS-332. Chegamos a Tapera, cidade do estado do Rio Grande do Sul. Aqui a cidade é decorada e realiza anualmente um evento chamado Toca do Coelho. A Praça e Rua são decoradas com símbolos da Páscoa, com ovos, ninhos e coelhos. Tudo muito colorido. Mas afinal, o que é a Toca do Coelho? Vem comigo que eu te explico. É um evento criado na cidade no ano de 2000, e com um tema diferente a cada ano. O tema do evento que estamos vendo é o ABC, o Alfabeto. Aqui na praça podemos ver as letras no caminho que nos leva até o lugar. O evento acontece anualmente, contemplando várias atividades. A Toca do Coelho é uma espécie de caminho. Meu com 26 cenários e cada um deles baseado em uma letra do alfabeto. Os cenários são montados conforme o tema de cada palavra escolhida. E os coelhos colocados em posições como se estivessem vivos, realizando alguma atividade. E esse ano foi montada no ginásio Tenarião, atrás da igreja católica da cidade. Onde está a Toca do Coelho? Onde está a Toca do Coelho? Onde está a Toca do Coelho? Ou pelo amor, vocês são Acceptados. Ela está vindo muito, entendeu? Vai. Vamos direto até a atração principal, a Toca. Compomos o ingresso e entramos. Logo na entrada, vemos a letra T. Acreditamos que esse cenário fora inspirado na palavra tradicionalismo, ou tradição, por termos esses simpáticos coelhos vestidos de gaúcho em um cenário e fazendo atividades típicas do gaúcho. No lado direito, com placas de velocidade e disputando a corrida entre eles, e um levantando o peso, deduzimos que fosse velocidade, mas não temos certeza. Quem souber, deixe nos comentários. Ficamos agradecidos. Ficamos agradecidos. Ficamos agradecidos. Ficamos agradecidos. Já aqui aparece a letra U de Uva. Vemos o coelho realizando a pisa da uva e sua companheira do lado de fora da bacia. Também vemos as parraídas ao lado. I've been making changes for the ages. Five, ten years playing circuit ages. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I look back one day from heaven and say damn I learned some lessons. And say damn I have no questions. I had fun in every second. And the journey was a blessing, yeah. Já essa ambientação, acreditamos ser o C de casa. E vemos uma família e suas ações. A avó fazendo crochê. A moça coelho escolhendo roupas. As crianças dormindo em suas camas. E outras agitando em pé na cama. E os pais na sala com a mãe fuçando no celular. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we were alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb. To people putting up walls. I feel like life is on hall. Perception's stuck in a vault. I know that time can heal all. But how much time to... O de ovo. O de ovo. O B de brincadeiras. E vemos vários coelhos em diferentes brincadeiras. Como o de bola, boneca, balanço, bicicleta. E em seguida temos o E de espelho. O P de pipoca com uma montanha. E uma barraquinha de venda com a vendedora e alguém comprando. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back, let's go. Vemos o Z e não sabíamos do que era. Olhando mais atento, se trata do Z de Zip. O X de xadrez. E como podemos ver os coelhinhos jogando xadrez. Um campeonato, talvez. Fica na imaginação de cada um. O Y de yoga. E olha só o coelho marrom fazendo a postura invertida sobre a cabeça. E os outros na posição depressa. O Y de mamãe. Adoramos esse cenário. E você? Qual desses cenários você mais gostou até aqui? O Y de dado. O Y de dado. L de leitura. O G, mas não identificamos esse cenário. Tem vários animais que iniciam com a letra G. O golfinho, gavião, galinha, girafa, guepardo. Se você tiver ideia do que seria, comenta e nos ajude a descobrir. Tchau, 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 tchau. O Y de água. Aqui é uma espécie de altar. Não conseguimos identificar o que é exatamente. Se alguém souber ou imagina o que é e quiser comentar, fique à vontade. O Y de novo e os coelhos emaranhados na lã. O Y de quebra-cabeça e eles tentando montar. O Y de informática e todos ligados na tela do PC e nas ondas do bate-papo UOL. Quem aí lembra? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O H de hora. F de fogo. Os coelhos fazendo fogo de chão para esquentar a água e fazer comida. Carreteiro, talvez. Os astronautas em que contexto eu não sei. Talvez fogo do foguete. Não sabemos, mas ficou lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.